O tema é Rede Águia. E o que seria Águia? Águia é o agente de geração de utilidades, informação e alternativas. Meu nome é Roberto Flávio. Qualquer contato por robertoflaviomor.gmail.com Trabalho em consultoria pessoal virtual e o aconselhamento em salas virtuais. Celular 021-9958-2958 Módulo 1. A grande motivação. Considerando que muitos estão desempregados, sem receita, trabalhando no que não gosta, infelizes. Considerando isso tudo, criamos a Rede Águia, que tem como grande motivação a inclusão total com a geração de oportunidades, de liberdade, mobilidade, realização e possibilidades. Tudo isso virtual. Módulo 2. Requisitos para participar da Rede Águia. 1. Inteligência. Não é necessário títulos nem diplomas acadêmicos. Precisamos de inteligência. 2. Saber lidar com a internet, que cada vez mais isso acontece. 3. Ter vontade de um mundo melhor. Trabalhar para aperfeiçoar o mundo para as próximas gerações. 4. Gostar de estudar. 5. Gostar de ajudar as pessoas, para que elas possam ser melhores. 6. Ter entre 18 e 98 anos. 7. Ser solidário e ético. 8. Ter responsabilidade. 9. Desejo de ser consultor. E consultor é aquele que ajuda o outro a uma melhor decisão. Módulo 3. Origem. A Rede Águia tem inspiração em Paul Harris. E quem foi Paul Harris? Foi o fundador do Rotary Internacional em 1905, com 4 seres humanos. E que hoje conta com aproximadamente 1 milhão e 300 mil rotarianos espalhados pelo planeta e aproximadamente 33 mil Rotaries Clubes, que são acolhidos pela comunidade local da região em que está sediado. A Rede Águia se apoia em toda a experiência rotária. Com uma pequena diferença. Não tem formalidade nenhuma. Módulo 4. Objetivo da Rede Águia é promover o desenvolvimento e a sustentabilidade do planeta, através da mobilização das comunidades locais, das regiões adotadas pelos águias. Outro objetivo da Rede Águia é ajudar no desenvolvimento do Rotary, fortalecendo sua ação de melhorar o planeta, disseminando a cultura de projetos, de empreendimentos sociais, humanitários e preparando consultores voluntários e profissionais. Módulo 5. O que é o Águia? O Águia é um ser humano comum, que mora ou trabalha em determinada região do planeta, e que depois de participar da escola virtual do Águia, totalmente virtual, a EVA, desenvolve a capacidade mobilizadora da comunidade local e desenvolve a capacidade consultiva humanitária, social e organizacional para atuar com foco no desenvolvimento regional sustentado. Módulo 6. Escola virtual do Águia. Uma unidade de ensino e preparo do Águia, totalmente virtual. Nessa escola, o Águia aprende a levantar necessidades, elaborar e gerenciar projetos de atendimento da necessidade percebida, desenhar o mapa da região, registrar as forças sociais da região adotada, ajudar ao governo local e captar recursos para financiar os projetos. Essa é a escola virtual do Águia. Onde tiver internet, a escola chega lá. Módulo 7. Como acessar a EVA? Toda a formação do Águia é conseguida pelo endereço virtual da Cidade Virtual do Conhecimento, de Mobileville. Então, você deve digitar www.mobileville, com dois L's, veja lá, .org, www.mobileville.org. E depois clique em EVA. Lá encontra o conjunto de conteúdos em vídeos e a orientação para os debates e estudos. Módulo 8. Áreas do Águia. Falamos aqui das áreas de aprofundamento e de estudo do Águia. Elas são educação, conhecimento, consultoria, estratégia, que envolve inclusive negociação, motivação e comunicação. O Águia sabe que o resultado depende de uma atitude, de um liberto pensar, de metas escritas e bem definidas, e por fim depende de criar uma dinâmica voltada para a realização, e que tudo depende dele. Ele pode ser um agente de transformação. Módulo 9. Vamos falar agora da atuação do Águia. Sempre através de projetos e sempre sem exposições públicas. Isso tudo para garantir a privacidade do Águia. O importante é o olhar crítico, buscando perceber e levantar as necessidades, as forças sociais e registrar no mapa da região. Sempre com foco no projeto de atendimento da necessidade levantada e percebida. Isso tudo é levado para a rede e de alguma maneira nós vamos gerar uma solução. Módulo 10. Vamos falar agora do Conselho de Cidadania Comprometida, o C3. O Águia, sediado numa região, pode constituir, com até seis outros águias vizinhos, de regiões vizinhas, um C3, para quando necessário, debater e propor projetos. O C3 é responsável pelo conjunto de regiões adotadas pelos águias componentes. O C3 não é formal e não tem nenhum custo e suas reuniões acontecem em qualquer lugar disponível. Módulo 11. Consultoria. O C3, se seus membros desejarem, podem se transformar num grupo consultor legalizado, formalizado, uma empresa de consultoria, nas regiões adotadas. O suporte continua virtualmente através da sala de aconselhamento. Para esse trabalho, o C3 conta com todos os conteúdos da Universidade Mobile e Ville e com a orientação virtual. Módulo 12. Universidade Mobile e Ville. Oferece todo o apoio, através de seus seminários permanentes, de um, gerenciamento da própria vida, dois, gestão plena, gestão de organizações, três, teoria amor, que é uma teoria que respalda todo o trabalho desenvolvido pelo Centro de Pesquisa da Universidade, quatro, estruturas em rede, onde mostramos que qualquer organização pode ter sua estrutura em rede desenhada, cinco, desenvolvimento humano, seis, negociação, sete, mobilização do poder. E quando eu falo um poder, é o poder de realização. Módulo 13. Organização modelo. A Universidade oferece o projeto Organização Modelo, que possibilita aprender e desenhar a estrutura em rede de qualquer organização, que seria uma estrutura de processos. Todo o apoio é virtual. A Organização Modelo tem sempre dez processos e sete ambientes e mercados. Nesse momento, você vai chegar à conclusão que você tem que jogar seu organograma fora. Aquilo é uma cadeia de poder. Nesse momento, nós trabalhamos no conceito de cadeia de valor. Módulo 14. O SERES, Sistema de Escolas Rotarianas de Empreendedores Sociais. Uma das ações efetivas do Águia é ajudar a criação e operação de uma unidade desse sistema. Em cada Rotary Club, liderado pelo instrutor de clube. O SERES foi criado pelo GEROI, Grupo de Estudos de Rotary na Internet. E essa escola, essa unidade, funciona nos espaços do Rotary Club, nos horários mais adequados. E é o seu braço direito, ou seja, a Escola Rotariana de Empreendedores é o braço presencial da Escola Virtual do Águia. Módulo 15. Investimento único mensal. O único investimento mensal. É de R$ 50,00 que possibilita o acesso à sala oficial de aconselhamento e suporte. Todos os águias participam oficialmente dessa sala, o que gera uma grande comunidade de debate e de estudo. Todos os conteúdos são gratuitos para estudo e debate gratuito, feito em Facebook. Pesquise Roberto Flávio Mor no Facebook e você vai descobrir o espaço de debate. Essa é uma grande oportunidade. E todo o foco é na inclusão total, fazer com que as pessoas possam pensar e trabalhar por um mundo melhor.